Bom, beleza? É o nosso League of Shadows. Sejam bem-vindos, galera. Nosso GTA do Milão que vem pro canal todo dia às 4 horas da tarde, terça-feira, dia de inverno. Se eu estou com uma Mets, fala aí, Mets. Fala, galera. Mets na área. Assassin! E aí, moças? Tamo junto. Vai, galera. Vambora, então, porque eu coloquei pra começar sem querer aqui. Eu tô no meu time aqui, o Rudy, o Leo Assassin, o Coyle, o Biel, o Johnny, o Randall, o Teixugo. O time adversário tem o Mets, o Gu, o Junior Punk, o BX, o Felipe, o Sopa, o Ricciar e o Rodrigo Safadão. Vamo ver quem vai ganhar essa treta, deixa o seu like, porque vamo, que vamo, fi! Vambora. E hoje eu apostei 10 mil aqui, rapaz. Sou rica! 10 mil, cara. Xiii, RPG vers... Ah, mano, eu não gosto de avião, velho. Ah, mas não tem só avião. Não, tem de tudo. Tem carro também, rapaz. Ai, eu quase caí, mano. Nossa, eu não devia ter apostado, não. É mesmo, é? E onde que eu tenho que ir agora? Ah, não sei, cadê o time? Vou pra direitinho aqui, velho. Ai, minha nossa. Passa, passa. Ah, já entendi o sistema aqui. Já acertei um ali, ó. Só que não morreu. Eu acertei, inclusive, o Mets. Mas não morreu. Ah, droga. Ai, ai. Olá, você. Ligado aqui. Já caiu aqui, já caiu aqui, Mota. Já caiu aqui, Mota. Nossa, senhora. Quase que eu fui. Ah, me derrubaram. Morri. Nossa, quase... Obrigado, Sasso. Quase que eu caí, mano. Nossa, que felizinho, hein, Mota. Uai, velho, não sei, mano. Não sei, mano. Não sei, mano. E nem espaço. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, doei, mano. Cai na água, cai na água, que não morre. Morri. E morreu. Não caiu, né? Nunca chega. Ih, já teve um cometeu seis... Ah, não, cometeu não. Ele tá alagado mesmo. Ah, não, senhor. Minha vida. Os caras estão ali, ó. Dá, vou pela direita aqui, ó. Vai, Léo. Todo mundo torcendo pra você. O Texu, o Biel, todo mundo. Peguei. Acelera, mano. Nossa, já era pra esses dois aí. Pro Léo e... Ai, cuidado, Léo. Nossa, o Léo deu uma giripada na mandioca aqui, cara. What? Meu trem desprezou. Defina. Giripada na mandioca. É, tipo assim, ele girou em cima de um eixo, saca? E o eixo foi a mandioca porque sim. E é por quê? Tirou isso. Vou acertar esse aqui agora, ó. Vai, vai, vai. Morreu, Max, morreu. Quase. E atira o Max, boa. Ah, droga, quase. Você tá vivo, Mota? Não. Não. Tô com Deus aqui, velho. Eu fui ver Jesus, mano. Aquele que nos salvou na cruz. Amém, pastor. Vamos lá. Meu Deus, mas que mapa louco, hein, filho. Gente, vocês tem que atirar na hora que ele fala, vai rampar, velho. Boa, o Max morreu? Não interessa. Não, tô vivo ainda, tô vivo ainda. Nossa, mas você já levou umas 5. Uma 5. Relaxa aí. Aê! Boa. Depois de 5, né, Max? Tem que morrer, mano. É, ué. O Texugo atônico que explodiu o Max. O Texugo tá realmente atônico. Ele morreu, velho. Caiu. Olha quem tá no meu time. É o Rodrigo Safadão, cara. Não tem como. É, realmente, ele é imitador, né, velho. Não corra ou morra de dúvida passada. Eita, boa, Biel. Então, sabe o que eu falei? Alguém quase matou o Rodrigo Safadão e foi o cara do nosso próprio time. E agora... Ah, boa, Biel. Encontramos mais mito que o Rodrigo. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ô, namorazinho, o Biel tá acertando todo mundo, cara. Baixou o bicho nele, velho. Tá o bichão, cara. É a verdade. Nossa, o cara do nosso próprio time. Atropelou o Rodrigo Safadão e jogou ele numa parte difícil. Entendi. E aí o Biel tá lá e escutou ele. Caramba. Você vai pular na água ali? Eu acho que não, né? Pode falar uma coisa aleatória? Vamos só conversar aqui sobre o jogo. Assista. Cara, o Biel aqui tá muito atômico, velho. Sim. Não, eu já tô falando do jogo. Que o cara tava debaixo do Biel. Entendi. Entendi. Não, vai na outra rampa. Isso. Boa, cara. Boa. 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 Ih, não morreu ainda. Nossa. Esse cara tá muito matador, velho. Ih, caiu na água. Isso aí. Parabéns. Ganhamos. Ganhamos. Explode ele. Explode ele. Explode ele, velho. Não, ele morreu. Que burro. Eu tava aprendendo. Eu tava aprendendo isso. Não. Nossa. Bateu o aparente invisível. Bom, galera. Levanta, pelo menos. Ontem o coronavílico ali, time. Por que ponto eu tá rindo? Eu assisti porque eu fiz isso um monte de vezes, João. Exatamente. Por que eu tô rindo, velho? Não sei. Bã. Respira, fio. Fiquei vermelho. Ah. Não, velho. Eu tô rindo porque exatamente eu já fiz isso. Mas eu não vou te ver. Que ótimo, cara. Vamos ficar aqui na boa agora. Vai, galera. Mira, monta. Eu quero finalizar o vídeo aqui, mano. Eu quero finalizar o vídeo aqui, mano. Vamos lá, moço. Ah, não, velho. Eu não posso finalizar o vídeo aqui, não, velho. Tô dando cãibra no riff. Eita, velho. Ô, o RPG tá vindo aqui, mano. Oi, oi. Oi, oi. Oi, lasqueiro. Eu tenho que acertar ali. É a primeira mena minha, né? Você tem que acertar 87 vezes. Sai, coach. Eu tô com vocês. Vai, track. Vambora, vai. Eita, me acertaram uma vez aqui também. Meu Deus, cara. Que ótimo, cara. Que maravilha. Ei, não, assassinos. Volta, volta. Eu dei um assassino. Nossa, olha o cara que laraca. O cara usou. O que foi? Ninguém tinha pensado nisso. O cara usou o avião e foi pra cima e matou todo mundo. Mas claro. Claro. Só tem dois vídeos agora, velho. Quer dizer, time. Acabou de morrer. Morreu de novo. Já era, morreu. Acabou. Acabou? Acabou o jogo? Não sei. Acabou, velho. Ganhamos? Uhuuu. Eita, agora deu ideia pro time adversário agora. Ai, ai. Quem que matou geral com o avião? Quem que foi o cabicasa aí, velho? O terrorista. Não lhe interessa. Não sei, perca nem tá aparecendo que matou tanto assim, ó. Ah, foi o Conti. Foi o Conti. Boa, Conti. É isso aí, cara. Me toro. Aqui tá aparecendo que ele matou um só? É. Não, esquece. É porque é explosão do avião. É burrice. Burrice do jogo. Ah, eu não quero. Tem ele, acho, inclusive. Porque eu que acertei. Acabou o meu jogo, mano. Eu não quero mais jogar. É, eu joguei o Assassin na água ainda. Eu não quero mais jogar. Eu só quero rir até o ano que vem, enfim. A galera da live tá rindo muito, velho. Galera, se liga. Os cacacá do povo aqui, gente. Galera, tá vendo? Vocês têm que assistir ao vivo esse negócio aqui. Vocês morreram de rir, velho. Vamos lá, vai. Partiu. Meu Deus do céu. Ai. Ó, fiquem atentos. Dê preferência nos aviões, hein, time. Vamos acertar os aviões. Deixa ele bater aqui, não. E se separem, pelo amor de Deus. Eu vou de carrinho, porque de carrinho é mais legal. E avião, se der kamikaze ali, já era. Mata geral. Então. É que você tem que torcer para o cara acertar antes, né? É. O cara tem que acertar RPG antes. Ó, e o bom é que a gente consegue ver daqui, ó. Fica aí, galera. Cheguei, levei um, levei um. Opa, um. Levou quantos aí, Diogo? Eu matei. Ah, legal. Eita. O Monty me jogou para fora na última rodada. Com tanta força que eu caí do serviço. Ih, ó os aviões. Os aviões, time. Calma, Júnior. Eu vou tirar. Time, os aviões, time. Eu desisto de ir até hoje, na moral. Deixa eu subir a Cris aqui, galera. Ai. Ah, véi. E morreu. Eu fiquei tão preparado aqui no avião que o Jimmy atropelou, mano. É, vai, distraída. Toma, distraída, né? Bora, time. Vamos perder. Ah, o Texugo Atomico está no jogo ainda. Está mais. Vai, Texugo. Está todo mundo torcendo para você e para o Rudy agora. É, ué. Bora. Vai, cara, vê a câmera dele. Oi, Texugo. E aí, Texuguinho. Não, não, matou o Médio, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Boa. Não, não, não. Boa, não, Médio. Isso vale, véi. Isso vale. Porque você deixou lá em cima. Não, não, velho. Claro que valia, véi. Olha lá, olha lá. Matei os dois também. Ô, Texugo. Ele pegou meu carro e eu peguei RPG também. Pronto. Mas ele saiu, pô. Você tinha que entrar de volta para o carro, véi. Você foi muito larápio, mano. E o Rodrigo... Você pegou meu carro? O que você queria que eu fizesse? P***, mas ele não te atropelou, p***. Saiu do carro, você não viu, véi. Aí, você falar dessa altura aí, você ouve. Não sei, véi. Sua voz está baixando, cara. Acabou tudo, mano. Já perdemos tudo. Aaaaah. 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 O cara saiu do carro, véi. Pra você pegar ele de novo, mano. Você foi e matou ele mesmo. Aaaaah, claro. É. Ele saiu do... Ele me tirou do carro e ia me explodir com RPG. Ele entrou no carro, Joe. Dava muito mais tempo. Beleza. O importante é que nós ganhamos. Não é não? Chupa essa, Mets. Hashtag impeachment no Mets. Aaaaah. Sai fora. O cara roubou meu carro. Ele não tinha que ter roubado meu carro. Ele tinha que ter mandado com RPG em cima de mim. Não tinha que ter me tirado do carro. Ô, galera, desculpa que você... Eu que... Eu dei um berro aqui de zoeira com o Mets. Deixei... Adeus tímpanos, né, véi? Os caras estão chamando você de ladrão, Monta. O que você fez? Eu não, véi. Monta ladrãozinho, não. Eu não fiz nada, véi. Mentira. O Mets ficou em primeiro. O Diff ficou em segundo. Terceiro, o Rodrigo Safadão. O Gu ficou de quatro. E de quatro em dobro ficou em o bag. PX. Por que que eu fiquei... Por que que eu sou ladrãozinho? Ladrãozinho é o Mets. Ladrãozinho é o Mets, não. Ladrãozinho é o Texu, que me enjogou pra fora do meu carro. Mas isso vale, tá ligado? Tipo, ok, né? Vou tirar ele porque fica mais fácil. Então fica mais fácil pegar RPG também e acertar nele, né? Daí foi eu e ele que o espaço. Concordo. Eu tô concordando com você desde o início. Eu teria feito a mesma coisa. Valeu, galera. Então é isso. Vou finalizar o nosso Versus por aqui. Espero que vocês tenham gostado, véi. O Versus hoje foi o mais mito do mundo. Se você gostou, se você riu, se você tá com dor na bochecha e com câimbra no rim igual eu, deixa seu like. Vamos chegar a 10 mil likes, beleza? Valeu, Mets. Valeu, mano. Tamo junto. 10 mil likes. Galera, não se esqueça do joinha. É nóis. Mano, eu tô chorando aqui. Valeu, Alasas. Valeu, moço. E galera, deixa o likezinho aí, porque o monta na segunda rodada me empurrou com tanta força pra água que eu caí da sessão, rapaz. Foi meu, Alas. Alas, Alas tá caindo. Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo aqui no canal. E até amanhã com provavelmente mais GTA. É nóis. Fui embora e fuu.